E aqui estamos para mais um vídeo de Slayer Titan, espero que vocês gostem. É baseado em... Desculpa, é porque eu estou estiado. É baseado em Demon Slayer, espero que vocês gostem. Um anime muito bom, pela minha opinião. Agora eu vou gravar aqui um vídeo com o meu amigo, né? Chamado Léo. Então, eles estão esperando o trem, né? Para matar o Boss. É, o Boss lá do trem. Quem já assistiu o filme, sabe? É. O trem vem dali, olha. Tá bom, Léo. Não fica no trem aqui, porque se ele passar, ele mata gente. Mete um dragão lá, para ver se aparece, bora. Meu Deus, vai Que demora Demora, o trem só aparece de noite Mas agora ele não tá aparecendo Né Ele não passou por causa que Eu fiquei aqui Leo É, fica vendo o chat Se do nada aparecer Que É Que um treco no chat chamado É, é Qualquer coisa que aparecer no chat É porque o boy chegou O boy trem chegou Tá definido o trem Anda aí rapidinho, Leo Ah tá Ainda não chegou não, Leo Esse daí era um estigo Ah tá É É um torrinho, né? Tapar o olho, vem cá Pode acontecer qualquer coisa Qualquer coisa Olha, se a gente ficar aqui, o vídeo fica chato Não Se a gente ficar aqui, o vídeo fica chato Eu sei E daí, então? Como vai dar aqui? Matar o ruim Matar o ruim Ô, velho Ô, velho Você ficou na frente, velho Ô, Leo Peraí Peraí Pronto Peraí, Leo Tem que usar U, U Usa Pouso aí Não acertei Toma Toma Peraí Segura 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 Como assim? Eu não nasci dramático assim. Pronto, Leo. Já reiniciei. Pode reiniciar para alterar sua vida. O que? O que? Leo, vê Kelly. O que? O Kelly. O que? Então acorda ela. Eu já entendi. Tenta acordar de novo. O que? Ah tá. Ô Miguel. Leo. Você pausou o vídeo para... Otário, eu te enganei. Você pausou o vídeo. Miguel, na hora que você pausou... Leo, o vídeo não tá pausado não. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tchau. 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 a pressa de dia vou matar o meu irmão não joguei lá pra cima pra parar de entrar todo mundo mano, por que toda hora eu fico pegando essa me criore, cara? eu deixo ela no chão do reserva, ela tá me enfrentando olá, pode me dar ataque foi sem querer, eu queria jogar ataque muito pra mim tá bom, eu fico surpreendido eu vou esperar a minha vida, né? eu fico pegando a minha conta toda hora peraí, já volto tá bom, eu fico aqui não aparece peraí lá, deixa eu procurar voz só para fechar um segundo instante deixa em paz Para de me dar dano 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 Para de me dar dano